O que eu vou te dizer, não digo com nenhuma satisfação, com nenhum orgulho profissional, mas apenas em função do fato de, como você sabe, o diabo não é sábio por sabedoria, mas porque é velho. E a experiência desses 51 anos na imprensa me permitiu, desde o início, olhar com muito ceticismo para a possibilidade desse boicote. Eu em nenhum momento acreditei nele, escrevi uma coluna na Folha, antes da decisão dos jogadores e do seu manifesto, uma coluna com o título era Ver para Crer. E eu elencava uma série de motivos pelos quais eu não acreditava que, pela primeira vez, os jogadores de futebol no Brasil tomariam uma atitude que contrariasse o poder, seja o poder da CBF, seja o poder governamental. E aí, por experiência, por já ter visto uma série de ensaios abortados, mas também, Mário Vitor, por uma questão de imaginação. Eu sei que você dirá, ô Juca, mas jornalista não pode escrever baseado na imaginação, tem que escrever baseado no factual, é a pura verdade. Mas eu sou uma pessoa, assim, com alguns laivos imaginativos. E eu imaginei a seguinte cena, que eu posso quase pôr a mão no fogo para você, que tenha acontecido, embora eu não tenha a comprovação. O genocida que mora no Palácio da Alvorada pega o telefone e liga ou para o Neymar pai ou para o Neymar filho, seus eleitores, publicamente seus eleitores, e diz, Neymar, te lembre que eu estou te ajudando aí na questão da sua sonegação com o fisco brasileiro de mais de 20 milhões. Não vai me deixar a mão numa hora dessa, né? Se seus companheiros estão pensando numa bobagem, trate de desestimulá-los. Mas é claro, presidente, fique tranquilo, não há risco. E assim foi. Em nenhum momento, na verdade, os jogadores pensaram em não disputar a Copa América, que eu chamo de Cova América. O Rui Castro chama de Cepa América. Porque é, de fato, a cova do vírus, respondendo a sua pergunta, que dá o título desse nosso papo. Por quê? Por quê, Mari? Por que o nível de consciência do nosso boleiro está tão longe da atitude dos basqueteiros americanos que, para terminarem a NBA ano passado, exigiram que pudessem se manifestar em relação ao movimento Vidas Negras Importam, tiveram uma atitude de tal importância que, evidentemente, influenciaram no resultado das eleições nos Estados Unidos, colaboraram para a vitória do Biden contra o bufão Trump e se impuseram. Aqui não há essa possibilidade. Não há. Você não tem nada... A distância é, mais ou menos, entre os jogadores de basquete americanos e os nossos jogadores de futebol, é, mais ou menos, a distância entre o Washington e Brasília. Sendo que, no meio, você não tem um Sócrates atuando, você não tem um Casagrande atuando, você não tem um Vladimir atuando, você não tem uma voz que diga, não, peraí. E tanto isso é verdade, Mário, veja, que eles vieram para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo e emendar com a ida para a Argentina jogar lá a Copa América. Por que eles topariam jogar a Copa América lá e não topariam jogar aqui? Por razões de saúde pública? Imagina. Nem passa na cabeça deles. Veja que o manifesto que eles fizeram passa praticamente ao largo da questão da saúde pública no Brasil. Então, eu te diria isto. O que houve foi que eles se sentiram destratados pelo presidente da CBF, que, numa reunião com eles, os tratou como se eles fossem empregadinhos da CBF. Não te esqueça que você está falando com um bando de milionários que jogam na Europa, que estão com as suas vidas e das suas próximas quatro gerações mais do que garantidas, e que, evidentemente, não se curvam a um cartola aqui embriagado, tentou lhes colocar um garrote. E aí, qual foi o desfecho? Uma denúncia de assédio sexual de uma funcionária da CBF em relação a esse presidente, o senhor Rogério Caboclo, o afastamento deles do cargo e estamos todos combinados. Tentou-se, porque aí sim, boa parte, e até a parte boa da imprensa, tentou muito na base do desejo e não da informação, transformar o Tite neste citado que muito me orgulha, João Saldanha, Mário Vitor. E o Tite não tem rigorosamente nada a ver com o João Saldanha. O Brasil tem experimentado, como você bem sabe, retrocessos de 50 anos, de meio século, em todas as áreas. Na política ambiental, na política trabalhista, na ciência, na cultura, onde quer que seja. E agora voltamos também 50 anos no futebol. Por quê? Porque 50 anos atrás, o comunista assumido, João Saldanha, foi ao sorteio da Copa do Mundo do México, para a qual ele havia classificado a seleção brasileira com seis vitórias nas eliminatórias, e lá distribuiu, na entrevista coletiva que deu, uma lista de prisioneiros políticos no Brasil. Ora, quando ele voltou, ficou muito claro com a ditadura que ele não poderia, que o Brasil não poderia, aquele Brasil, não poderia correr o risco de vê-lo voltando do México, tricampeão do mundo. Porque se antes de ser tricampeão do mundo, ele já distribuía relação de presos políticos no Brasil, imagine o que ele não faria se voltasse tricampeão como tudo indicava que aconteceria, e como de fato aconteceu, mas não mais sob o comando dele. O Tite não tem nada a ver com isso. O Tite é daqueles que dizem, arrematada a bobagem, que futebol e política não se misturam. Mas passou a ser chamado de comunista pelos bolsominos. E alegou-se, e é verdade, que ele foi com o presidente do Corinthians numa certa época, levar uma taça ao presidente Lula, que o Corinthians havia vencido. E é verdade que ele foi, mas ele já se arrependeu disso e disse publicamente que se arrependia e que não faria mais. Porque futebol e política não devem se misturar. E a prova de que se misturam está sendo dada, não é pelo meu argumento, pelo meu raciocínio, é pelo que fez o genocida que mora no Palácio da Alvorada. Mário Vítor, esse cara passou meses para comprar vacina. em cinco minutos ele aceitou um problema a mais no Brasil.